Esse é o terceiro episódio da série culinária mediterrânea à base de plantas. E hoje, para o café da manhã, temos overnight de aveia com chia, frutas e castanhas de caju. Uma receita nutritiva, proteica, com fibras, ômega 3 e que gera saciedade. Perfeita para começar o dia nos nutrindo e não nos inflamando. Para o almoço, batata doce assada com grão de bico e espinafre refogados e molho de tahini com cúrcuma. Uma combinação super completa e gostosa. E para o jantar, uma salada de macarrão muito fácil de fazer. Eu estou usando uma massa sem glúten e sem ovos. E o molho é pesto com abacate. Fica super cremoso e gostoso. É muito importante termos uma boa fonte de gordura na nossa alimentação, assim como as castanhas e o abacate. Pois além delas serem anti-inflamatórias, essas gorduras são essenciais para a nossa produção hormonal. Gostou? Me conta aqui se você comeria.